Tá de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh É o passar, é o passar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chegou a dor de mim É o que me enredou A alma se agonia O canto do Paranô Esse canto que devia Ser um canto de agonia Tua pena foi um soltar O canto do Paranô